Oi, pessoal! A galera sempre gosta dos nossos vídeos comentando os comentários da internet porque eles ficam engraçados. Infelizmente, hoje, o nosso vídeo é sobre os comentários fascistas e de ódio sobre o atentado que tentou tirar a vida do ex-presidente Lula. Primeiro, eles vieram com os tratores e com os relhos. Depois, vieram com pedras e com agressões aos militantes que participavam de um ato político. Ontem, foram tiros. O Brasil é um país democrático. A nossa Constituição assegura a livre organização e a livre manifestação e a manifestação pública. O que essas pessoas fazem é tentar exterminar quem pensa diferente. Vamos dar uma conferida? O Peterson Salum, que aparece numa foto muito romântica com a namorada, com a esposa, diz Fogo na Babilônia. Achou que ia passar batido, né, vagabundo? Tiro, porrada e bomba. Tu tá fazendo apologia ao assassinato? Como é que é? Bandido bom é bandido o quê? Logo, o bandido é você. Acho é pouco esse vagabundo arrogante. Estamos ansiosos para a prisão. Tá ruim? Vai pra Venezuela. Tá ruim? Sai tu do Brasil. Porque nós lutaremos até o fim contra o fascismo, o ódio em defesa da democracia. O Sérgio Vilaça faz um comentário muito grande, verborrágico, mas termina dizendo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Te liga, Sérgio. O próximo a tomar o tiro pode ser qualquer candidato. Quando a democracia é ameaçada, uma hora é no Lula, nos petistas, outra hora é em mim. Em quem mais será? Em quem será o próximo tiro? Nós precisamos garantir que o debate sobre as saídas do Brasil passe pela democracia. Não por pedras e tiros. Não por atentados homicidas. O Joaquim Monteiro é infantil, né? E diz, e se foi o próprio partido para criar o clima? Que clima? O clima de que a democracia acabou no Brasil? O clima que não se pode mais falar o que se quer? Não. Não foi ninguém, senão essa gangue que se organiza e que vem há algum tempo crescendo e incrementando as suas formas de violência. Não passarão. Nós resistiremos. O Guilherme Monteiro vem com a velha piadinha de quem não quer falar sobre o Brasil. O que ele fala vai para Cuba ou para a Venezuela. Nós temos o Maranhão, que é o estado melhor governado do Brasil. Mas o assunto não é esse. O assunto é que nós não tiraremos os pés do Brasil. Nós seguiremos lutando para fazer o Brasil um país de todas as brasileiras e os brasileiros. Tirem as patas da democracia. O Daniel Cruz diz o quê? Se a justiça não vem, o povo faz. É só o começo. Não, Daniel. Errou rude. Errou feio. Nós precisamos assegurar que a saída para a crise do Brasil passe por eleições, passe pelo debate político, passe pela construção de alternativas. Não é a vingança privada. Não são pedras, não são relhos, não são tiros que resolverão o problema do Brasil. Vocês estão agravando a crise que o Brasil vive. Está errado, Daniel. Nós não estamos falando de Lula ou do petismo. Vejam, eu sou adversária do presidente Lula nas próximas eleições. Nós estamos falando sobre o fascismo, sobre grupos que se organizam para exterminar, para tirar a vida de quem pensa diferente. Todos aqueles que acreditam que as saídas para a crise que o Brasil vive passam pela democracia, precisamos nos unir, denunciando o fascismo, denunciando o ódio e gritando em alto e em bom tom. O Brasil vai vencer ao fascismo. O Brasil vencerá o ódio.